Música Hello! Welcome to our class number 28. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Simple Present. Até aqui, a gente praticamente só utilizou o verbo to be nas nossas construções. Claro que tivemos vários outros verbos, nós vimos vários verbos, né? Já principalmente desde o Present Continuous, a gente já viu verbos diferentes, mas sempre nós tivemos o verbo to be como verbo auxiliar, lembram-se? Para fazer questões, para fazer a negativa. E é isso que vai mudar agora. Nós vamos então aprender a usar outros verbos quando o verbo to be não está presente na frase, ok? Mas antes eu queria só fazer uma correção de um errinho de pronúncia que eu cometi na aula passada, né? Quando eu corrigi a lista 8, eu falei, se não me engano, por duas vezes, eu falei, pra dizer a palavra preciso, de precisão, exatidão. E a pronúncia correta é precise, ok? Então, a palavra, né, que significa hora precisa, né? A gente estava falando sobre horas. A palavra, então, seria precise, precise, ok? Peço desculpas aí pelo errinho, ok? Mas então vamos lá. Vamos então entender o Simple Present. Primeiro, vamos ver quando é que a gente usa esse tempo verbal que nós começaremos a estudar agora, ok? Vamos lá. Acompanhem comigo. Então, o Simple Present, ele é utilizado normalmente para falar sobre ações habituais. Então, coisas que acontecem no dia a dia, que acontecem com uma certa frequência, ok? Então, por exemplo, I work every day. I work every day. Eu trabalho todo dia. Então, veja, eu não quero dizer que eu esteja trabalhando agora. Posso até estar. Mas a ideia que eu quero transmitir aqui é de uma ação contínua, habitual, que ocorre com uma certa frequência. Outra maneira de utilizar o Simple Present é para fazer afirmações categóricas, verdades universais ou científicas, né? A gente também usa o Simple Present. Ele passa essa ideia de uma verdade, de uma coisa já estabelecida. Por exemplo, the sun rises in the east. The sun é o sol. The sun rises, né? Se levanta, nasce, né? No caso, to rise seria levantar-se, né? Mas no português a gente utilizaria mais a palavra nasce, né? Nasce in the east, no leste. Ok? O sol nasce no leste. The sun rises in the east. Então, essa ideia seria uma verdade categórica, né? Uma verdade absoluta. Ok? Então, vamos lá. Então, se a gente utiliza principalmente para dar essas duas ideias, né? De ação habitual e também de verdades universais. Então, vamos agora ver como é que a gente vai conjugar o verbo no Simple Present. Aqui é que vem uma grande diferença entre o português e o inglês. Então, no português, a conjugação dos verbos é bastante complicada. Vocês vão ver que no inglês isso é muito fácil. E é isso aí que eu espero conseguir mostrar para vocês hoje. Então, olha só. Vamos pegar um verbo qualquer em inglês e vamos entender como funciona a conjugação. Eu escolhi primeiro aqui para a gente falar sobre o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Lembram-se? Então, todo o verbo em inglês no infinitivo, com algumas poucas exceções que nós veremos mais para frente ainda, que são os modal verbs, eles têm esse to aqui para marcar que eles estão no infinitivo, né? Que em português seria as nossas terminações. Ar, er e ir. Não é isso? Então, toda vez que você pegar um verbo no infinitivo, por exemplo, to work, como é que a gente vai fazer a conjugação dele no Simple Present? Olha como é fácil. Vocês vão tirar esse to aqui, porque ele é uma marca do infinitivo, que é justamente o que a gente está fazendo agora, é tirar o verbo do infinitivo e ir conjugando ele para cada uma das pessoas, que nós vimos lá na nossa primeira aula, lembram-se? Do Subject Pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they, né? Então, a gente já viu isso aqui e são essas pessoas agora, é para essas pessoas que nós vamos, então, conjugar os verbos. Então, como conjugar? Retire, então, o to da frente do verbo e vai repetir o verbo do jeito que ele está aqui para todas as pessoas, menos para a terceira pessoa do singular. Mas qual que é a terceira pessoa do singular mesmo? Lembram-se? No português a gente tem a primeira pessoa do singular, eu, em inglês, I. Segundo a pessoa do singular, em português é você, né? Ou tu, aliás, desculpa, tu. E em inglês, you. E a terceira pessoa do singular seria o ele ou ela, no português, que em inglês é o he, she ou it. Então, esse he, she, it, na verdade, os três têm uma mesma conjugação. Eles são a terceira pessoa do singular. Então, o que é que vai acontecer para a terceira pessoa do singular? Nós vamos, em regra, acrescentar um S nessa forma do verbo aqui. Então, vamos ver o que acontece com o verbo work. Olha só. Bem simples, né? Olha só. I work. Só tirei o to da frente. You work. Aí, chegou no he, she, it, eu acrescentei um S no final. He works. She works. It works. Depois, a gente volta para a regra geral. We work, you work, they work. Fácil, pronto. Vocês já aprenderam a conjugar quase qualquer verbo no simple present. É só isso. As únicas diferenças vão ser alguns verbos que têm uma terminação diferente. Eu vou primeiro mostrar aqui dois exemplos e depois eu mostro a regra, ok? Mas o princípio é sempre esse. Nós vamos pegar, então, agora aqui o verbo to go. O que fazer com o verbo to go? Nós vamos, então, para quem não se lembra, o verbo to go é o verbo ir. Nós vamos, então, retirar aqui o to da frente. Repetir, então, o go, que é o que sobra para todas as pessoas, menos para a terceira pessoa do singular. Só que na terceira pessoa do singular, ao invés de acrescentar um S, nós vamos acrescentar um ES por causa da terminação. Mas logo, logo eu mostro a regra. Vamos só ver, então, como é que ficaria a conjugação. Então, a mesma coisa. Eu peguei o verbo to go, tirei a marca do infinitivo, que é o to, repeti para todas as pessoas o go, menos para a terceira pessoa do singular, que, nesse caso, nós acrescentamos um ES. Mais um caso, então, to cry. Bom, eu tenho certeza que vocês já sabem conjugar o verbo to cry, pelo menos para todas as pessoas, menos para a terceira pessoa do singular. Qual é a conjugação do verbo to cry para you? É só tirar o to da frente, não é isso? You cry, que o verbo to cry significa chorar, né? Chorar. Então, you cry, I cry. Então, é só repetir para todo mundo. E o que é que vai acontecer na terceira pessoa do singular, no caso do cry? Nós vamos ver que, por causa da terminação dele, ele vai perder esse Y e vai ganhar um ES. Deem uma olhada só. Então, ficou. I cry, you cry. He, she, it cries. We cry, you cry, they cry. Ok, pessoal? Então, vejam como é fácil. A única coisa que a gente tem que ver, então, é a regrinha para como é que nós vamos fazer essa terminação da terceira pessoa do singular. Lembrando que, se não cair nas exceções que eu vou mostrar agora, sempre basta acrescentar um S. A regra geral, que vai valer para a grande maioria dos verbos, é só acrescentar um S no final. Quais são, então, as exceções? Então, vamos lá. Os verbos terminados em O, CH, SH, SH, S, X e Z, eles, ao invés de receber um S, eles vão receber um ES no final. Por exemplo, o verbo TO DO, né? Então, olha só. Marta does her homework. Marta does. O verbo TO DO, quando ele está usado como verbo principal, e isso é tema da nossa próxima aula, ele significa FAZER. Então, TO DO é FAZER. Como é que eu vou conjugar o verbo TO DO? I do, you do, he, she, it does. Então, como ele termina em O, eu acrescento um ES, ok? Então, Marta does her homework. A tarefa, né? Home, casa, lar, né? Work, trabalho. O trabalho de casa, o dever de casa dela, né? Marta faz o trabalho dela, ok? Outro exemplo aqui, olha só. The professor teaches Spanish. The professor teaches Spanish. Então, o professor, e a gente utiliza professor normalmente quando nós estamos falando realmente de professores universitários, ok? E a gente utiliza TEACHER quando for um professor, assim como, por exemplo, aqui que eu estou dando aula de inglês, eu seria mais um TEACHER, ok? Porque aqui é um pouco mais informal, ok? Então, the professor teaches Spanish. O professor ensina espanhol. TEACHES. Então, o verbo TO TEACH significa ensinar, ele termina em CH, olha a regrinha ali, termina em CH. Então, nós vamos acrescentar um ES para a terceira pessoa do singular, lembrando que para as outras pessoas fica tudo igual. Então, TO TEACH. I TEACH, YOU TEACH, HE, SHE, IT TEACHES. WE TEACH, YOU TEACH, THEY TEACH, ok? Bem tranquilo. E agora, há também os verbos terminados em Y e precedidos de consoante. Lembram-se que quando a gente foi ver para acrescentar o ING, eu disse para vocês que não fazia diferença nos verbos terminados em Y se eles eram precedidos de consoante ou não. Bastava acrescentar o ING. Agora, aqui, nós precisaremos fazer uma alteraçãozinha. Quando o verbo, então, termina em Y, mas esse Y, antes dele, tem uma vogal, não muda nada. É regra geral. Acrescenta um S no final. Mas, se antes do Y, que termina o verbo, tiver uma consoante, nós vamos tirar esse Y e vamos acrescentar IES, igual a gente viu lá no verbo TO CRY, né? Vamos ver mais um exemplo aqui, olha só. O verbo TO STUDY, STUDY, termina em Y e antes do Y tem um D, né? Um D, então, é uma consoante. O que vai acontecer, então? Nós vamos tirar o Y e acrescentar um IES, né? Igual ao do verbo que nós fizemos lá no verbo TO CRY. Então, STUDY, TO STUDY, conjugação. E lembrando, então, que quando o verbo terminar em Y, mas tiver uma vogal antes, ele cai na regra geral, ok? Basta acrescentar um S. Olha o exemplo aqui, que é o verbo TO PLAY. Então, o verbo TO PLAY. I PLAY, YOU PLAY, HE, SHE, IT, PLAYS. Bastou acrescentar um S aqui no final, né? Por exemplo, POU PLAYS THE GUITAR. O POU toca violão. POU PLAYS THE GUITAR. Regra geral, só acrescentei um S aqui, porque antes do Y eu tenho uma vogal, ok? E aí, pessoal, existe um verbo que, na verdade, ele não cai em regra nenhuma. E como ele é um verbo muito importante, vale a pena a gente ver ele. Como é que a gente vai conjugar, então, o verbo TO HAVE? O verbo TO HAVE, ele vai, claro, obedecer a mesma regra a princípio de todos os outros. Ou seja, basta tirar o TO da frente e repetir o que sobra, que é o HAVE, para todas as pessoas, né? Só para quem não se lembra, o verbo TO HAVE significa TER, né? Então, vai ficar a conjugação bem simples. I HAVE, YOU HAVE, e depois vamos pular o RISH IT. Lá no final nós teríamos, então, WE HAVE, YOU HAVE, THEY HAVE, ok? E o RISH IT, então, ele, nesse caso aqui, não vai cair em nenhuma daquelas regras anteriores. Ele vai ter uma conjugação própria. Então, o HAVE para RISH IT vai ficar HAS, HAS, ok? Por exemplo, então, THEY HAVE A BALL. Olha só, caiu, como não é RISH IT, bastou tirar o TO da frente. THEY HAVE A BALL. Eles têm uma bola. THEY HAVE A BALL. Mas, quando a gente tiver o RISH IT, por exemplo, a gente vai colocar HE HAS A BELL. HE HAS A BELL. Ele tem um SINO BELL. SINO. HE HAS A BELL. Então, I HAVE, YOU HAVE, HE, SHE, IT, HAS. E é isso, pessoal. Veja só com que facilidade a gente conseguiu, então, aprender a conjugar os verbos no presente simples, né? Simple present em inglês. É bem fácil. Basta, então, tirar o TO da frente, repetir o verbo para todas as pessoas, menos para RISH IT. Quando for o RISH IT, regra geral, acrescenta um S. S. Se o verbo for terminado em O, SH, CH, S, X ou Z, nós vamos acrescentar um ES. Se o verbo terminar em Y e esse Y for precedido de uma consoante, nós tiraremos o Y e acrescentaremos IES. Claro que isso só para a terceira pessoa do singular. Para as outras pessoas, é só tirar o TO da frente, ok? Vamos praticar um pouquinho? Não se preocupem tanto com as regras, que com o tempo, logo, logo, vocês já vão estar com esses verbos memorizados, principalmente aqueles que a gente utiliza com maior frequência. Então, vamos lá. Vamos praticar. Vamos conjugar, então, o verbo entre parênteses aqui. Olha só. I up at 7am. Então, às 7 da manhã. At 7am. Eu me levanto. Então, a expressão get up, to get up, é levantar-se, acordar também. Então, eu me levanto às 7 da manhã. Então, como é que eu vou conjugar esse verbo to get aqui? Tira o to e repete para todas as pessoas, menos para Rishi It, não é isso? Então, olha só. I não é terceira do singular. Então, I get. I get up at 7am. I get up at 7am. Eu me levanto às 7 da manhã. Ok? One more. Now, Anne. Her teeth every morning. Então, olha só. Anne. Her teeth. Teeth é plural de dente, ou seja, dentes, né? Alguns plurais no inglês, eles não são feitos com S no final. Mais para frente, eu vou fazer uma aulinha só para a gente ver esses plurais que são um pouquinho diferentes. Então, vamos lá. Olha só. A palavra no singular é tooth. Tooth, dente. Teeth, dentes. Há outros verbos que também fazem o plural do mesmo jeito. Por exemplo, pé. Foot, né? Que vem do football, né? Então, foot, pé. Plural de pé ou pés. Feet. Foot, singular. Feet, plural. Ok? Então, vamos lá. Então, Anne. Her teeth every morning. Então, a Anne, eu quero usar o verbo to brush. To brush é o verbo escovar. To brush. Então, eu quero dizer que a Anne escova os dentes dela, né? Her teeth every morning. Toda manhã. Como é que eu vou, então, conjugar aqui o verbo to brush? Fácil. Tiro o to da frente. É brush para todas as pessoas, menos para he, she, it. Aqui, a gente tem he, she, it. Anne. É he, she ou it? Com certeza. Lembram-se? Subject pronouns. Anne é she. Anne é a mesma coisa que ela, né? Então, she. O que é que vai acontecer agora com esse brush? Em regra, a gente só acrescenta o S. A menos que ele esteja nas nossas exceções. Ele termina em O, SH, CH, S, X ou Z? Sim, ele termina em SH. Então, ele só vai receber um ES na terceira pessoa do singular. Então, como é que vai ficar? Anne brushes her teeth every morning. Anne brushes her teeth every morning. A Anne escova os seus dentes toda manhã. Ok? Now, Greg and Olivia. Eu quero agora conjugar o verbo to go duas vezes, olha. Então, Greg and Olivia, eles vão to work, ao trabalho, at 9am, às 9 da manhã. Então, como é que eu vou primeiro conjugar esse aqui? Olha só. Greg and Olivia. Qual é o subject pronoun que eu poderia substituir Greg and Olivia? They, não é isso? Então, fácil a conjugação, né? Não caiu no he, she, it. Fácil. Tira o to da frente. Pronto. Greg and Olivia go to work at 9am. Então, eles vão ao trabalho às 9 da manhã. Go to work at 9am. But Sylvia, mais a Sylvia, quando é que ela vai ao trabalho, né? Ela vai ao trabalho at noon, ao meio-dia. At noon. Que trabalho bom, né? At noon. Então, olha só. But Sylvia. E agora, Sylvia caiu no he, she, it. Caiu de novo, porque Sylvia é she, não é mesmo? O que é que vai acontecer, então? O verbo go, to go, né? Nós vamos tirar o to sempre, claro. E ele cai numa das nossas regrinhas lá. Cai sim, ele termina em O, né? Lembra-se? O, C, H, S, H, S, Z e X. Essas seis terminações vão receber ES no final. Então, Sylvia goes to work at noon. Greg and Olivia go to work at 9am. But Sylvia goes to work at noon, ao meio-dia. Ok? Mais um agora, olha só. Sergio at 5pm. Então, o Sérgio, alguma coisa, às 5 da tarde. 5pm. Eu quero usar o verbo to arrive. To arrive é chegar. Então, o Sérgio chega às 5 da tarde. Olha só, o verbo arrive, primeiro, como é que a gente vai conjugar ele? Tira o to, repete para todas as pessoas. Menos he, she, it. Sérgio, é he, she ou it? Sim, Sérgio é he. E o arrive, ele entra em alguma das nossas exceções lá? Não. Ele não termina em O, nem SH, S, X, CH ou Z. Ele não cai em nenhuma das seis terminações. Também não termina em Y. Então, tranquilo. Então, qual é a regra geral, então? Para a terceira pessoa do singular, só acrescentar um S. Sérgio arrives at 5pm. Arrives at 5pm. Ok? E mais um ainda. Olha só. Their baby. Their baby. O bebê deles. Lembram-se do possessive adjective. Their baby. Every night. Toda noite. E eu quero, então, usar o verbo to cry. Olha só. Aquele que nós vimos lá no exemplo, né? Primeiro, é só, então, saber se their baby cai no he, she ou it. Cai sim. Their baby é he, né? Na verdade, a gente poderia até traduzir aqui por it. Normalmente, quando a gente fala sobre bebês, né? Não tem ainda um sexo definido. A gente não sabe o sexo desse bebê. Poderia também usar o it. Mas, tudo bem. Tanto faz. He, she ou it. Então, como é que a gente vai conjugar aqui o verbo to cry? Tira o to. E, como está na terceira pessoa do singular e termina em Y, nós temos que ver, então, se esse Y é precedido de vogal ou consoante. Como temos uma consoante aqui, caiu na exceção. Então, basta tirar o Y e acrescentar IES. Their baby cries every night. O bebê deles chora toda noite. E a última, então, para a gente terminar, Mr. Anderson, to stay up late. To stay up é ficar acordado. Stay up. To stay é o verbo ficar e a expressão aqui, né? Stay up significa ficar acordado. Stay up late, ficar acordado até tarde, late, né? E eu quero usar aqui o verbo to like. To like é gostar. Então, o Sr. Anderson, Mr. Anderson, gosta de ficar acordado até tarde. Então, Mr. Anderson, é a mesma coisa que he, não é isso? Like, cai em alguma das nossas exceções lá? Não cai. Terminado em E, tranquilo. Basta acrescentar o S na terceira do singular. Mr. Anderson likes to stay up late. Ok? Ah, ainda tem mais uma. Desculpa, pessoal. Ainda trouxe mais uma aqui. Então, olha só. Sarah, the piano very well. Eu quero usar o verbo to play. Tocar, nesse caso, né? Há outras traduções, claro. Tocar aqui, né? Sarah toca piano muito bem. Very well. Então, como é que eu vou dizer isso aqui? Olha só. Sarah é she. Então, olha só. Temos um verbo para conjugar na terceira do singular. Esse play termina em Y. Então, eu já tenho só que tomar cuidado qual é a letra que precede esse Y, né? Se é uma vogal ou uma consoante. Como é vogal, tranquilo. Só acrescentar um S. Sarah plays the piano very well. Plays the piano very well. Ok, pessoal? Então, olha só. Hoje nós aprendemos como fazer a conjugação de todos os verbos em inglês, né? Com exceção dos modal verbs que nós veremos mais pra frente, que são, na verdade, mais fáceis e não mais difíceis, né? Então, mas hoje vocês aprendem a fazer a conjugação. Aquilo que no português, né? Quando no primário a gente passava, eu mesmo passei acho que vários anos vendo conjugação de verbos até hoje e não sei conjugar direito, né? Então, em inglês é só isso, tá? Então, todos vocês agora já sabem conjugar os verbos no simple present em inglês. A única coisa, então, que falta a gente ver, que é o que nós veremos na próxima aula, é como é que nós vamos falar, fazer frases na negativa e também como nós vamos fazer pergunta com esses verbos, como não tem mais o verbo to be, pra gente passar pra frente do sujeito na hora das perguntas e pra receber o not na hora de fazer a negativa, nós temos que ver o que é que vai acontecer com esses verbos aqui, ok? Mas isso aí é assunto da nossa próxima aula. Thanks for watching. See you next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho